Vai, 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 vai. Um, dois, vai! A mão vai tomar sacoas! Que sacoas foi essa, Jesus! Um, dois, vai! Vai, vai, vai! Um, dois, vai! É mesmo! É mesmo de cartaruga! É mesmo de cartaruga! Um, dois, vai! Um, dois, vai! É mesmo de cartaruga! Um, dois, vai! Vai, vai, vai! Oh, oh, oh! Lá ali, lá ali! Lá ali! Não vou ir buscar do lado, hein! Um, dois, vai! Nossa! Que tapa! Nem sentiu o cheiro! Um, dois, vai! Vai! Tá puro mendigo! Um, dois, vai! Ai, toma, coxa de pepira! Caiu perdendo o vacilão! Não! Toma que é de graça! Vai! Calma, meu garoto! Um, dois, vai! Epa, epa, epa! Eu sou o homem mais! Um, dois, vai! sulfamento, um, dois, vai! Um, dois, vai! All runner! Eita menino, não vem de paca que eu já sopo, hein? Um, dois, vai! Vai, cagão! Vai, meu pai! Vai, mané, conselhinha! Chora que voa, mané! Um, dois, vai! Toma essa lavada pra cima, na cara! Tá soltando o burro, tá? Um, dois, vai! Toma dormindo! Um, dois, vai! Vacilou, hein, menor? É o bicho! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Vai, garoto! Toma, bebezão! Eu tava puxando que nem uma boneca! Vixe! Que largaça! Um, dois, vai! Agora eu vou na mão, hein! Dá outra, patinho! Um, dois, vai! Pegue outra, meu preguei! Que engraçada foi essa, Jesus? Garoto! Um, dois, vai! Vai! Um, dois, vai! Um, dois, vai! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá correndo? Tá correndo o bagote, mané? Vixe! Um, dois, vai! Manda a música! Um, dois, vai! Outro, rapatinho! É de outra, meu perigo! Outro, rapatinho! Outro, rapatinho! Outro, rapatinho! Outro, rapatinho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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